Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui no canal Amor pelas Orquídeas. Olha só, transformei mais uma cadeira velha em lindo arranjo de suculentas, número 2. Aí eu vou apresentar para vocês, olha só, o que eu fiz nelas, né? Primeiro eu coloquei essa telinha aqui embaixo, né? Essa tela, fiz igual a outra. Como tá aí no vídeo já. Primeiro eu fiz essa, coloquei essa tela aqui e prendi com... Não, o primeiro de tudo, gente, foi lixar a cadeira que eu ganhei, lixar. Passei higieno cupim com óleo e depois eu pintei com tinta óleo, né? Pra ficar branquinho assim. Aí forrei com isso aqui tudo em volta, ó. Um saco de lixo. Preto, pode ser de qualquer cor. Forrei bem aqui pra evitar a chuva, a água nela. E prendi essa tela aqui durinha. Tudo com esse arame aqui em volta. Aí eu peguei esse saco. Esse saco aqui, né? E prendi também aqui no arame que eu prendi a tela. Pra não ficar só o peso da terra só na tela, eu também, lá de vez em quando eu prendi o saco aqui também, ó. No arame. Deu uma amarradinha nele lá. De vez em quando eu dei uma amarrada aqui, ali, lá, lá, lá. Pra ele também sustentar junto com a tela, sabe? Vocês entenderam? E a diferença é que aqui nesse, eu coloquei essa telinha mais aqui por baixo, pra depois botar o saco. E aí não acho necessidade, agora não achei necessidade mais, botei só esse aqui. Furei tudo com ferrinho fino, quente. Porque aqui eu não furei. Depois eu tive que furar por baixo, daí, porque a água não passava. E aí encharca, né? Mata a planta. E aí eu coloquei o substrato, já é diferente desse. O que de diferente que eu botei? A areia. Mas não é areia de construção. Eu fui aqui no terreno da prefeitura, tem bastante areia de um rio que passa lá, que eles fazem draga. E é um terreno areado mesmo, sabe? É muito mais areia do que barro. Eu fui lá buscar com a minha vizinha. E, então, eu misturei daí terra comprada, aquele de drenar subsolo lá, de contenção de subsolo. Comprei um pacote. E misturei com bastante adubo de vaca, de vaca, de boi, de gado, né, gente? E pó de café seco. Bastante ovo seco também, que só macetei com martelo num pano, num moinho, no liquidificador. E misturei tudo e coloquei aqui. Aqui, eu não coloquei areia. E aqui, com esse substrato, tudo café, casca de ovo, uma terra que eu comprei, né? E o adubo de gado, bastante, que eu misturei. Aí, eu botei bastante areia também, né? Aquela terra bastante bem areada. E aqui, no lugar da areia, eu coloquei terra do meu quintal. No lugar da areia. E aqui, no lugar da terra do meu quintal, eu coloquei areia. E não coloquei adubo nenhum ainda, gente. Olha, essas plantas estão se desenvolvendo super bem. Então, aqui, também não coloquei adubo ainda. Elas vão se desenvolver super bem, pô. Pelo menos uns três meses, eu não pretendo adubar, assim como eu tô fazendo com a outra cadeira. E não encher de pedra, gente. Porque, se não, pesa muita cadeira. E eu gosto de tirar a cadeira aqui de baixo, porque ela tá... Ela já tá embaixo de uma escada, né? Aqui, ó. Tem uma escada, eu coloquei elas aqui. Eu gosto de, de vez em quando, colocá-las na chuva. Que chuva direto na planta é adubo. Então, eu... Eu não coloquei muitas pedrinhas. E pedrinha também, depois que ela... Igual a outra cadeira ali, já tá fechando tudo ali, ó. Aí, as pedrinhas já somem tudo, atrapalha até o crescimento da planta. Mas eu coloquei umazinhas aqui, pra ficar mais apresentável pra vocês, né? Vocês merecem uma... Um serviço apresentável, né? Daí, eu plantei esse seduzinho aqui, pelos... Pelas bordinhas que vocês estão vendo aí, pra depois cobrir. Plantei o senésio ali, ó. Que tá com três brotos. Aí, eu plantei essa aqui, que a identificação é Equeveria e Bricata. Né? Eu peguei a identificação certinha no canal do Carlos Alberto. Do meu amigo lá, que sempre me segue aqui. Colocando o verde em nossas vidas. Ele dá bastante dicas de suculenta, a identificação. Aí, eu plantei o sedu Adolfi. Eu tirei de lá e tô-se pra cá, ele. Plantei sedu bronze. Francesco Baldi, que eu troquei o nome dele num vídeo aí, né? Nossa! Francesco Baldi. Essa aqui não tem identificação. Essa aqui também não tem. Essa aqui tem, mas eu esqueci o nome, tá? É aquelas... Aquelas quatro... As quatro folhinhas que nasceu lá no vaso. Eu trouxe uma pra cá. Esse daqui é a Puvinata. Essa ali é a Calanchoi, daquelas mini, né? Ali. E essa aqui é a Calanchoi. Que linda, que fica rosa. E são essas plantinhas aí, né? Aí, aqui nesse arranjo, eu deixei só assim, ó. Não coloquei pedra pra não ficar muito pesado, né? Aqui no... Que ela fica pendurada na cadeira. E só coloquei folhinhas, porque eu não tenho muita planta, sabe? E eu gosto de acompanhar o desenvolvimento. Então, só folhinhas de paraguaense. Que ela é um arranjo de paraguaense aqui em cima. Então, é isso aí, gente. Então, mais uma cadeira de suculentas. Que aí, elas ficam tudo num lugar só. É melhor pra cuidar. E esses araminhos aqui é fácil de adaptar ali no vaso, né? Você só entorta com alecate. E aí, fica lindo. Né? Mostrei no vídeo aqui pra vocês que eu tô... Que eu ia tirar uma planta dessa ali, ó. Dessa aqui, né? Eu tirei a Equeveria Carnicola. Tirei. Já ficou mais legal ali pra se desenvolver. E cada folha gorda nesse... Nesse sede no Brasil. E, nossa, tá bem vicioso. Só com adubação orgânica. Não tem nada de química ainda. Então, tá, meus amores. Obrigada por tudo. Espero que vocês tenham gostado do meu... Segundo arranjo na cadeira, tá? Sucesso em tudo aí pra vocês, tá? Saúde, que é tudo, né? E até o próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.